Música Assista agora, Momento Político Depois de uma campanha que mobilizou e polarizou o país Luiz Inácio Lula da Silva do PT e Jair Bolsonaro do PL Chega a antivéspera do segundo turno com um embate decisivo Marcado para a noite desta sexta-feira É a última oportunidade para se criar um fato com potencial De alterar na reta final das eleições do segundo turno As pesquisas de tentativa de votos Esta eleição pode ser uma das mais apertadas de toda a história recente Pondo frente a frente propostas distintas para o futuro do país Será um dos atos derradeiros de uma disputa em temperatura elevada Atravessada por fake news e com acusações mútuas de corrupção Abstenção nas eleições 2022 no primeiro turno foi uma das maiores da história do país Muita gente não compareceu para votar por um motivo ou por outro Mais de 32 milhões de brasileiros não compareceram às urnas no primeiro turno Os eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições poderão votar no segundo turno dia 30 domingo Se estiverem com o título regularizado Lei seca Fica proibido a venda de consumo de bebidas nas vésperas das eleições no segundo turno De acordo com a decisão Será proibido o fornecimento de bebidas alcoólicas Ainda que gratuito Por bares, restaurantes, lanchonetes, trailers Ou com as queboates e outros estabelecimentos Que vende bebidas alcoólicas A venda está proibido Das 0h às 18h de domingo Em todo o estado do Pará